Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui de MTA Aqui no Brasil Game Online, tá ligado? Nossa sériezinha começou aí de MTA Agora a gente tá aqui, ó, no servidor Como eu acabei de falar, né? Pocaria Então eu tô gravando em sequência e meu personagem farou de andar Opa, voltou Tô gravando em sequência do vídeo de ontem Se você não viu o vídeo de ontem tem que ver, mano Pra você entender, tá ligado? Ficou maneirinho, reconhecemos um cara ali, tá ligado? Como eu tô gravando em sequência, eu já até esqueci o nome do cara Então imagina se eu vou lembrar se fosse um dia antes, tá ligado? Então conhecemos o cara lá O cara foi gente boa, levou nós pra um bom de lugar aí E eu tenho que pegar um trampo aqui, mano Pra início É lixeiro ao iFood, mano Isso aqui que é foda Tem seis meses que eu sempre vejo isso aqui, velho Vocês tem que dar uma inovada nisso aqui, mano MTA, ó Inova, mano MTA pra mim tá mais avançado do que 5M, cara Em comparação de script, essas coisas Então vocês conseguem criar uma coisa a mais, velho Temorou? Tenta focar nisso aí, velho Então, como a gente tá iniciante aí, ó Vamos pegar uma fileira, tá ligado? Um iFood Fazendo essa entreguinha aí, velho Você pegou com sucesso o trampo de iFood, mano Caralho, sem querer eu meto um assoviaço pro cara ali, mano Valeu aí, ô irmãozão Quase tá da quebrada também, tchau É nóis aí, velho Ai, o mecânico aí, mano O mecânico podia dar uma carona pra nós, ó Emprego especial ele tá fazendo, ó Ô, louco Já virou outra coisa, mano, ali, velho Vou pegar o trampo Ô, irmão Ô, ô Opa Deixa eu te perguntar Você não dá uma carona aí, não, velho Até ali na lá da pizzaria, velho Pizzaria? Vamos lá Ah, tá lá Valeu, velho Os cara aqui, gente boa, hein Gente boa, velho Ali que você tem um emprego, tá ligado? Cara, eles tudo conversando de boa O cara vai dar uma carona pra nós A gente não tem nada, né, velho? Vamos ver aqui, hein Qual carro que o cara tem, mano Deve ter uma Mercedes Agora vou colocar Ô, louco Cadê o carro? Ah, ele chegou com aquele carro ali Eu esqueci, velho Ele é mecânico, velho Carrinho de mecânicozinho, massa, velho Peguei um trampo ali agora Os cara tava fechando o pad food ali Ganhei uma graninha agora Meu, o cara não quer conversa, não, tio Tentei puxar uma conversinha com ele ali No início é meio chato Ah, sim, sim, não Mas quando você tem dinheiro, muito dinheiro Primeiro você tem que ter pouco dinheiro, né, mano Aí você começa devagar Depois você começa rápido Verdade Verdade Como é que esse cara entendeu o que eu falei? Nem eu entendi o que eu falei, mano Cheio de carrinho ali naquele poço Poço da maldade Ah, pizzazinha aqui de boa Valeu, valeu pela carona aí, irmão Qual teu nome? É a da Talsino, velho Qualquer coisa aí Ou chama o senhor aí Ah, beleza, Talsino Acho que eu sinto que eu conheço o senhor de algum lugar Ah, deve ser, tá ligado? Aqueles caras que ficam na quebrada Tá ligado? Parece comigo, mano Ah, beleza Qualquer coisa fala com nós aí O famoso Tecnado Demorou, demorou Qualquer coisa se tiver um mecânicozinho A gente chama aí, mano Valeu Valeu, valeu E aí, irmão Tá vendendo muita pizza aí, velho? Daê, bro Beleza? Ah, só mais ou menos, até Tranquilo E eu tô dando a graninha boa aí? Vou começar a trampar hoje aí, velho Não, é da boa, cara Mas eu acho, na minha opinião Eu acho melhor ali o lixeiro, velho É meio longinho, cara Mas bem, é melhor Pode crer E essas marcas de bala aí atrás, velho Tá, mano? Aí, atrás, atrás das suas costas Tem aquelas marcas de bala aí, velho Na camisa? Não Na carroceriazinha Antes de você botar a pizza Ah, não, velho Eu tô sem mod Eu nem tô vendo Vai lá, velho Vai lá, vai lá Vou esfriar essa pizza, não Valeu Caralho Eu apertei um botão aqui Essa bosta agora não sai, mano Olha lá, meu braço Como é que fica Acho que eu já sei como é que faz Calma Beleza Deixa eu fazer uma coisa, então Ah Aprendi, mano Então se você ficar com o braço Dobrado, rapaziada É só você apertar N Que ele vai dar uma assoviada E vai sair aquela parada, tipo Ah Aí, full de empregos e veículos Pizzaria free Pegar veículo Seja Pegar um veículo Só que você está sem pizza Então A gente tem que fazer o quê? Ir lá e pegar a pizza, velho E essa setona na cabeça, hein? Essa setona na cabeça Bora aqui fazendo a pizzazinha Botando no forno Pão, queijo, batata palha Presunto, ovo E calabresa Essa aqui é de calabresa, hein? Vou botar calabresa aqui em cima, tranquilo E também tem de catupiry E fiz as cinco de uma vez, tá ligado? É que eu sou bom, né, mano? A parada é assim mesmo, tio Enquanto você faz uma Eu faço cinco Vamos botar a nossa A nossa motinha, velho Vou botar aqui na parte de trás Botando uma Botando a outra aí também Agora tu reparou Tem uma parada do Bob Marley ali em cima, velho Olha lá Tá ligado? As referências Temos uma entrega pra onde? Pediram a pizza em Verona Beach Deixa eu perguntar aqui, mano É, que eu tô com trampo novo aqui agora Nunca tinha pilotado uma moto, velho Como é que liga essa bosta aqui, mano? Aperta Metaliza a J aí Metaliza a J Valeu, irmão Valeu, valeu, velho É, vai, falou Isso aqui é igual andar de bicicleta, né, mano? Vou ir reto aqui, velho O cara ficou Vambora Acho que é aquele ponto vermelho ali na frente, né? Pra entregar Vamos ver agora Se é isso mesmo Acho que é esse ponto aqui, ó Nada Já marquei lá onde a gente tem que ir, velho Outro lugar Porque ali é outra coisa, tio Vambora Vambora, filho Motoqueiro Podia ter que botar a câmera de primeira pessoa Acho que tem, hein? Não lembro o que tinha, cara Na época que eu jogava Agora, não sei se era nesse servidor Ou se era em outro Mas eu acho que tem um comando Deixa nos comentários aí Se alguém sabe aí Eu acho que tinha sim, velho Topzinho, mano Topzinho Dá pra dar empinada? Dá pra dar empinada? Dá, não? Dá, não, velho Dá pra dar empinada, não Na motinha Ixi, ainda bem que não deu, mano Olha os canos ali, velho Os canos dando Uma batida nos caras ali, tio Chegando aqui na primeira entrega Ô, louco A gente vai entregar aqui na Na parada polícia, velho Caralho Pô, podia ter alguém pra atender nós aí, né, mano Tipo, eu tava querendo fazer uns trampos aí, né, mano Caralho, ali, mano Ali, ó A casinha ali, ó Pô, quase que eu Tá ligado? Quase que eu dou piti aqui E chama a polícia, mano Tá ligado? Ela vai me chamar assim A toa, irmão Tô gostando dessa física aqui, ó A pizza tá no peito aqui, mano É sempre uma pessoa de tamanho Descendo isso aqui, mano Valeu É nóis É nóis Vou apertar a tab aqui A gente subiu, ó A gente tá level 1 agora Chegou 67 pila Tá tranquilo, mano 67 pila, velho Limpo, tá ligado? A gente nem, tá ligado? A pizza nem é nossa Então meio que a gente tá ganhando todo o dinheiro, velho Pediram uma pizza em El Carona El Carona Aqui embaixo, ó Então vambora pra lá Pra El Carona Valeu aí, pessoal da DP Da Deik Pessoal da Deik Departamento Especial Inteligência Contrabando Uma coisa assim, né? Deik Opa O que é isso, mano? Tem um cavalo aqui, velho E tem uma máscara de um Pra saber, mano A rua aqui não é muito safe, não De ficar, hein, velho A gente só tem uma entreguinha aqui E vazar, velho E é naquela casa ali, ó Vou pegar aqui a pizza aqui atrás De rua Tirar daqui Olha o tamanho do cadeado Que eles me deram Pra botar na nossa moto, hein, mano Caralho E desce a pessoa de tamanco Acho que essa pizza aqui Ela dá choque Se não tiver com o pé no chão, velho Valeu, é nóis Essa aqui é longe, hein, mano Essa aqui a gente vai Vai passar pela praia toda Eu acho, velho Tá louco, tio Agora que eu tô percebendo Eu tô, tá ligado? Entregando pizza sem carteira, velho Agora que eu percebi disso A gente nem tirou carteira, hein, mano Nem tirou carteira, tio Caralho Os caras estão desvenenando a cocaína Aqui no piscinão só vem Oitocentos conto Tá, porra Oitocentos conto, mano Essa daí é especial, hein, velho Pagar oitocentos conto, tio Morreu Vai morrer a moto Não quer subir um morrinho Vai morrer Vai, tio Vai, 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 vai Aí chegamos na casinha aqui Vamos entregar a pizzazinha Mas, pessoal, aqui deve dar a grana maior, né, mano Tipo de gorjeta, né, velho Vamos lá, aquela gorjetinha é boa Desce de tamanco, vai Isso Desce de tamanco e pega aqui Pra você não tomar choque Toma aqui a pizza 58 conto, velho Só que eu gastei de gasolina Não dá isso aí, velho Quanto de XP a gente já tem? Onde que vê? 139 XP Eu não sei quanto que tem que chegar pra subir de level Mais uma entreguinha Vambora pro local Pessoal, vou entregar essas pizzas aqui E eu já vou passar pro outro, tá ligado? Malandro essa tiretinha tem, velho Nossa senhora Quase que a gente tem prejuízo, velho E gasolina tá boa? Tá, tá de tranquilo Gasolina Tá de buenas Vambora, tio Servidorzinho aqui Eu acho que ele é cheio, guys Só que tá difícil, né Tá igual 5M Pra ver a rua A carro na rua, né? Ó, apareceu mais um carrinho aí Ó, batida, ó, batida Ele já era, hein? Aquele ali já era, tio Aquele ali foi enquadrado bonitamente Chegando aqui, tranquilamente Chegando aqui pra entregar a pizza E se você ainda não é membro do canal, mano Aí esse botãozinho azul aí embaixo Vira em membro Aí tipo o subscribe da Twitch E aqui é bem baratinho, mano Vestei de um preço bem baratinho Dá uma conferida aí É só você clicar aí no... Só você dá uma conferida aí embaixo Clica no botãozinho azul aí embaixo Do membro Seja membro Você vai ver o valorzinho aí Eu deixei bem bacana aí Pra ter todo mundo ter acesso E você quer... Que quer mais, tá ligado? Vídeo de MTA Tem que ir deixando um like nos vídeos, velho Divulga pro pessoal aí Fala que a gente voltou com o vídeo de MTA Porque MTA é maneirinho, cara MTA eu gosto Valeu, valeu Subimos de leva? Ainda não A gente tem mais uma pizzazinha pra entregar, fi Eu acho que com essa última pizzazinha aqui A gente já vai pro level 2, mano Último lugar Vamos lá, hein? Último lugarzinho pra gente entregar Pra gente já se livrar desse negócio de pizza aqui, mano Que na real, vai ser até um pra nós, não, fi Isso não é tão pra nós, não Vou ter que... Ó, eu tava com ideia É ou polícia Ou entrar pro lado dos caras Já de início, tá ligado? Terceiro vídeo Quarto vídeo já A gente vai ter que dar uma decisão final, mano Então, tá ligado? Ou é um ou é outro, mano Se eu entrar pra um Eu posso, tá ligado? Fazer vídeo em outro servidor pra outra Que não pode fazer no mesmo servidor, né? Polícia e bandido, né? Não faz sentido Então Fica esperto aí, velho E eu vou decidir isso Vamos ver, vamos ver Estamos chegando aqui pra mais a nossa última entreguinha Do dia É que eu tô reparando aqui Valeu Eu não subi de neve ainda, mano É quanto, velho? É 500? 1.000? Caralho, tio Valeu Vamos voltar então, mano Vamos voltar e entregar isso aqui Sei que eu tô sem pizza, tio Eu sei que eu tô sem pizza, irmão Ó o bagulho agora Que eu vou usar essa motinha Pra fazer outras coisas, mano Pior que não vai dar, né, velho? Quanto dinheiro que eu tenho? Cadê meu dinheiro? A gente tem que ir num banco Ou no banco Vamos ver quanto é o total que eu tenho aqui Se dá pra gente pegar um carrinho, mano Deixa eu ver se o cara quer carona, mano Quer carona, hein, irmão? Não quer, não, quer, não Não quer, tá vazou, né? Nossa senhora, olha lá, olha lá O cara enquadrando ali, velho Enquadrão peladão, mano Sai, sai, tio Bota pra mim não, irmão Enquadrão peladão ali Sem nada, mano Vou vazar daqui, velho Você é louco? Você viu os caras chegando Com arma no peito, velho Aí os caras é sangue, hein, mano Vou deixar minha motinha aqui, mano Onde é que fica a loja de carro aqui? Aqui tem um banco Aqui tem banco, aqui perto Até desliguei Até fechei minha moto aqui Pra apontar e não tentar pegar, tá ligado? Já chegou por trás aqui Tentando me roubar, mano Perdido aí, irmão? Gostou da moto aí, irmão? Tá encostando aí, tio? Isso aí mesmo, mano Dá um pé daqui, mano Tá doido pra pegar minha moto, mano Tranca, tranca Tranca aí o carro aí, mano Que tão palhaço querendo roubar aí, mano É, tranca ladrão mesmo Não adianta tentar pegar ele Aqui é a nova gíria de emprego Exatamente Ali dentro aí você começa com o cara ali Pegar o traco Onde é que tem banco aqui, ó Banco aqui no cantinho aqui Vamos ver quanto dinheiro que a gente tem Se ia dar pra pegar o carrinho básico, velho Três setecentos com mais mil Deixa eu depositar esse dinheiro com a minha mão aqui, velho Quatro mil no banco Quatro mil a gente consegue, não, velho Quatro mil pilha a gente não consegue pegar um carro Nem ferrando, mano Só se for emprestado agora fazer tipo Ô, parceiro, você pagou quanto desse carro aí? Ah, eu paguei doze mil Comprou, comprei o carro Pode, quer, mas você comprou na loja ou não? Não, foi do outro cara aí Ah, pode crer Eu tô pensando em pegar um também, valeu, é Acho que na loja tá limitado pra eu comprar Tranquilo, mano, valeu Valeu, valeu Olha, a gente vai ter que dar um jeito de pegar em outro lugar, mano Olha esses palhaços querendo roubar aí Vou cagar e aguentar ele pra polícia Daqui a pouco ali, velho Vou cagar e aguentar ele pra polícia, mano Cadê a polícia? Acabou de passar por aqui Opa! A polícia não tá querendo ser atropelado, irmão? Mano, eu tô... Ué! Que isso? Que isso? Que que a polícia tá... Olha isso! Que que a polícia tá subindo escada assim com o carro, mano? Ô, ô, ô Que isso, velho? Ó, o cara roubou o carro da polícia Ô! Ah, o cara roubou o carro da polícia, mano Eu tô doido aqui, velho O cara roubou o carro da polícia, olha lá Meteram um pipoco no cara, tio Ó, se ajoelhou, é ruim, mano A polícia não quer isso não, filho Caralho, velho Eu tô caralho Por que que um carro da polícia subiu aquela escada, velho? Olha as ideias disso, mano Isso é anti-RP, guys Cuidado, hein, mano Isso dá ban, cara Você faz essas merda, não Caralho, velho Acabamos de ver ao vivo e a cores ali, tio Eu ia denunciar um cara ali Que tava tentando roubar os carros Vou até deixar pra lá, velho Caralho Cada merda que acontece, mano Calma aí Deixa eu ver onde que a gente vai agora Mano, a loja de carro Bom que a gente já vê o valor dos carros, mais ou menos Quanto que tá Aí já dá pra gente definir O que que a gente pode tá fazendo pra ganhar uma grana, velho Aí, tá ligado? A polícia ali A polícia de elite Tá andando por aí, mano Os caras tão sempre por aí, fi Não fica ninguém por aí, tá ligado? Senta aí, velho Opa, quase que eu bato no carrinho ali De burro Ajuda aí, parceiro E aí, beleza? E aí O que aconteceu com o seu carro aí? Furou o pneu, furou o pneu Pode crer Já chamou o mecânico aí, mano? Já chamei, já chamei Ai, tão tranquilo então, parceiro Valeu aí Mano, vai ali na festa da piscina, mano Bora ali na festa da piscina, mano Onde é que tá tendo festa? Ali dentro, ali? Ali dentro, ali dentro Vou dar uma passadinha ali pra ver o que que tem ali, mano Valeu, valeu, valeu Deixa eu dar uma olhada ali Festa, mano? O negócio de festa pra mim é ruim por causa das músicas, né, velho? Mas de longe dá pra verificar, tio Festa da piscina Só vejo a piscina E não vejo festa E nem a festa, hein, mano Ah, tá tendo uns caras ali Olha lá os caras dançando lá, mano Tá dançando ou tá tomando porrada? Não, tá dançando Ó a dança dos caras, tio Meu Deus do céu, velho Ó a dança, ó a dança, ó a dança Caralho, tem um cara de cabelo rosa ali que tá dançando pra porra, mano Será que eu vou ali pra ensinar eles como é que dança? Deixa eu ensinar eles a dançar e tal, mano Eu vou tá mutando vocês aqui com essas músicas Porque senão eu vou tomar direito doutoral, né? Então eu vou tirar a música aqui E vou dar uma dançada só pra eles verem como é que dança, né? Vou lá do níquo, pra você ver, hein? Entra do outro lado lá Ó Aí, ó Quero ver dançar mais, mano, aí, ó Quero fazer isso aqui, ó Faz isso aqui na rapidez aqui, ó Vem, vem Faz a rapidez isso aí, ó Ó a dança do pavão aí, ó Os caras não tão entendendo nada o que eu tô fazendo aqui, velho Achava que os caras motoclub eram os caras macho macho, né, velho Ah, mas é, né, pô Tá certo, tá certo, velho A parada é soltar a caveira, né, do corpo e exercitar o braço Ah, se dá mais movimentação pra usar as armas, né, mano Tranquilo, tranquilo Aí ensinei eles como é que dança ali Agora vamos lá ver os carros que tem, velho Quero ver os carrinhos que tem ali Pra gente decidir qual o valor Qual que a gente vai levar, né, mano Vamos ver os carrinhos, hein Esse aqui é o quê? É o Hyundai Santa Fé, velho A gente nem vai olhar o Santa Fé Eu quero ver só o que tem o valor baixo Esse aqui é um de 40, o Renault Sandero Esse aqui é um Gol GTI Bonito, bonito Dá pra escolher a cor se quiser, ó G5, 40 pila Gol quadrado, 12 mil, ó 12 mil, ó Limite de compra Ixi, já passou do limite É 200, tem 203, velho Caralho, já passou do limite de compra, velho Esse aqui já chegou no limite também Que é do 20 mil Gol G4 Esse aqui tá até em limite ainda A motinha já passou Tô vendo que a gente vai ter que comprar carro na OLX, se quiser, velho Se aquele Golzinho tava 12 Acho que a gente consegue um valor mais baixo, hein, mano Então, vamos ter que arrumar uma graninha aqui Tá ligado? Tem vários carros, mano Se liga Mercedão 350, 400 mil 380 mil 65 mil Safe, safe, safe Então é o seguinte Deixa eu passar daqui E a gente tem que arrumar a grana Então no próximo episódio Eu vou tá tentando achar um local, tá ligado? Pra gente ganhar uma grana mais rápido, velho Aqueles caras Os caras da quebrada, tá ligado? Vender uma coisa pra eles Ou Ingressar pela polícia Eu não sei ainda Eu vou decidir, lembrou? Então deixa aquele likezinho Já se inscreve no canal Dá pra tirar uma graninha aqui Com essa paradinha aqui Então valeu, falou Até o próximo Amanhã já tem mais um, hein Às 19h15, hein E se inscreve no canal Até o próximo Legenda por Sônia Ruberti